Salve, salve meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e damos continuidade às nossas aulas de Direito Administrativo, hoje tratando de um dos temas centrais e mais importantes no exercício do Direito Administrativo e da Função Pública, que é o contrato administrativo. Faremos nessa aula uma visão geral do contrato administrativo e identificaremos suas principais características, para que numa aula seguinte avancemos e aprofundemos nossos estudos sobre este objeto. É importante que nós tenhamos já em mente desde o início que o contrato administrativo, apesar de alguma divergência doutrinária, alguma posição entre autores distintas, uns entendendo que o contrato administrativo é uma espécie do gênero contrato, nós temos os contratos em gerais, e o contrato administrativo é apenas uma espécie com algumas particularidades, alguns outros autores entendendo que o contrato administrativo é uma outra espécie distinta, que não cabe, não se confunde com os contratos em gerais. Importante para nós aqui, entendemos que há sim, de fato, uma distinção entre contrato particular, o contrato civil e o contrato administrativo especificamente, principalmente naquilo que ele diverge, naquilo que ele se distancia de alguns princípios gerais que são aplicados na teoria geral dos contratos. É fácil entendê-lo, sim, como uma espécie, um tipo de contrato, adjetivado aqui como administrativo, e esse adjetivo de administrativo traz a ele algumas qualificações que o diferenciam dos demais tipos de contrato. Nós podemos aqui apresentar como os três principais princípios que não são atendidos e respeitados nos contratos administrativos e que fazem parte da base, do fundamento da teoria geral dos contratos, que são o princípio da igualdade entre as partes, a autonomia da vontade e a força obrigatória das convenções. O que significa dizer isso? Que no contrato administrativo nós não temos partes em pé de igualdade. Quer dizer, contratante e contratado não estão no mesmo patamar de escolha, de exercício e manifestação da vontade e de assunção de responsabilidades. A administração pública está acima, em cima hierarquicamente, na relação com o contratado. Então, nós já temos aqui uma primeira diferença importante para os contratos administrativos. Não existe um elemento de igualdade entre as partes contratantes. Ainda, não há autonomia da vontade. O que significa dizer isso? Não pode o particular, ao contratar com a administração pública, exercer integralmente sua vontade. Ele se submeterá a um contrato, que diríamos assim, um contrato de adesão, que já vem preparado, que já vem pronto, que tem cláusulas que não podem ser alteradas por ele, que não é uma negociação, uma contratuação, uma pactuação entre os contratantes. É uma decorrência da não igualdade, da não isonomia entre as partes. E, por fim, não se respeita o princípio basilar da teoria dos contratos, que é do pacto ação de servanda ou aquele que diz que há a força obrigatória do convencionado. Aquilo que se pactuou, aquilo que se contratou, não se questiona mais e isso adquire força normativa. Nós veremos à frente que o contrato administrativo poderá ser alterado unilateralmente pela administração pública, poderá ser rescindido unilateralmente pela administração pública, em desrespeito a esta pactuação prévia. Então, não há mais aqui no contrato administrativo esta força obrigatória que os contratos trazem em si. São esses elementos que levam alguns autores a entender que se trataria de uma outra categoria e não estaria inserido como uma espécie de contrato administrativo. Para nós aqui, importa menos aderirmos a uma das correntes doutrinárias ou teóricas, mas sim entendermos que o contrato administrativo, ainda que traga em si seus elementos de pactuação, de contratuação, ele é diferente e não respeita alguns dos princípios previstos pela teoria dos contratos aqui indicados. Diante desta realidade, alguns autores nos apresentam elementos que nos permitem distinguir o contrato administrativo dos demais contratos. Um primeiro elemento, o primeiro critério que nos permite distinguir-se é um critério subjetivo, ou também chamado de critério orgânico, que diz que um contrato administrativo será assim entendido quando a administração for parte do contrato e agir como poder público nesse contrato, ou seja, agir como poder de império que é atribuído à administração pública. Quando ele não age utilizando seu poder de império, não age como poder público, ele estaria num contrato de direito privado e não se confundiria com o contrato de direito administrativo. O segundo critério para distinguir seria o critério do objeto. Quer dizer, o objeto é aquele que nos diz que o contrato administrativo será sempre assim entendido quando ele tratar da organização e do funcionamento do serviço público. Quando o objeto desse contrato for a prestação de uma atividade privada, a natureza será civil e não administrativa. Também tem quem diferencia os contratos sob o ponto de vista da sua finalidade. Aqui é claro entender que todo o contrato celebrado pela administração pública tem uma finalidade calcada no interesse público. A finalidade sempre será pública. Então é difícil entender essa distinção. A gente compreende que o que quer falar aqui é que se o fim é público, o interesse é o público no agir da administração, esse contrato é administrativo. Mas precisamos ter em mente que mesmo o contrato de natureza privada, de natureza civil praticado pela administração pública, também tem finalidade pública. Um quarto critério de extinção é o critério que atribuímos ao procedimento. Procedimento por quê? Porque quando nós vamos ter um contrato administrativo, algumas formalidades, alguns procedimentos devem ser respeitados. Por exemplo, deve ser antecedido de uma licitação. Deve existir motivação para que o contrato seja celebrado. Que é o ato administrativo que nós já vimos nos vídeos anteriores. Deve ser dado publicidade a esse contrato sob pena de invalidação. Então o procedimento também distingue o contrato de natureza civil do contrato administrativo. E por fim, aquilo que mais à frente veremos um pouco mais esmiuçado, a presença de cláusulas exorbitantes. O que quer dizer isso? Quer dizer, cláusulas exorbitantes é aquilo que está fora da órbita do direito comum, aquele que não está previsto na teoria geral do direito civil. E que decorre de uma manifestação de vontade unilateral e imperativa da administração pública. Os demais contratos não possuem esse tipo de cláusula. Nenhum contratante tem força ou poder para exorbitar as cláusulas contratuais pactuadas. No contrato administrativo, essa força é atribuída à administração pública. A gente percebe aí que a gente consegue compor elementos de distinção entre o contrato de natureza civil e o contrato administrativo. Tratando das características específicas, portanto, que o contrato administrativo irá receber por conta dessa distinção, nós elencamos aqui as sete principais características do contrato administrativo. Cinco delas bastante simples de entender e duas delas que vamos aprofundar rapidamente. A primeira delas, um contrato administrativo, será assim sempre que houver a presença da administração pública enquanto poder público como contratante, como sujeito do contrato. Então, é cláusula, aqui parece óbvio e evidente, nós vamos ter contrato administrativo se a administração pública for uma das partes do contrato. Mas é importante indicar que essa é uma das características do contrato administrativo. Segunda característica também de decorrência lógica dos princípios gerais do direito administrativo. Todo contrato administrativo deve ter uma finalidade pública. Finalidade pública quer dizer atender, objetivar o interesse público e respeitar não só o princípio da finalidade, como a finalidade, como elemento do ato administrativo. Então, sempre é que a finalidade pública caracterizará um contrato administrativo. Uma outra característica bastante importante, que nós também já derivamos aqui diretamente do princípio da legalidade em seu sentido positivo, aquele princípio da legalidade ou da estrita legalidade que se atribui à administração pública. Os contratos administrativos devem sempre obedecer a forma prescrita em lei. Não há liberdade de forma para a prática deste contrato. Ele deve respeitar especificamente os procedimentos e a forma estabelecida legalmente. E isso nós temos aí na lei geral 8666 e em todas as demais leis que tratam dos contratos administrativos. Um quarto, uma quarta característica própria dos contratos é a natureza de contrato de adesão. Isso é interessante perceber. O que significa dizer isso? Que nos contratos administrativos, as cláusulas já vêm fixadas de forma unilateral pela administração. Você tem, por exemplo, o edital de licitação. E esse edital de licitação já traz, além de no edital fixar quais são as condições de proposta e de aceitação e de aprovação do objeto licitado, já traz lá uma minuta do contrato administrativo que o participante, o licitante que ao final sair vencedor do pleito deverá assinar para contratar com a administração. Não há possibilidade de revisão dessas cláusulas, de alteração ou de pactuação em força, em pé, de igualdade entre os contratantes. Então, o contrato administrativo assume as características de um contrato de adesão. Ou seja, a parte contratante já estabelece todas as cláusulas e o contratado apenas assina aderindo a todas aquelas cláusulas. Uma quinta característica própria dos contratos administrativos é a sua natureza intuito e persônio. O que quer dizer isso? Quer dizer, os contratos antecipados de licitação, é claro, eles são firmados intuito-persona, eles são firmados em razão das condições do contratado. Quer dizer, ele não é genérico, não é aberto. Você não pode ter um licitante que ao vencer a licitação vai depois subcontratar totalmente ou parcialmente, ou parte do objeto para outro, vai fazer uma sessão ou uma transferência do objeto. Não. Todo o contrato administrativo está vinculado ao contratado específico após o pleito licitacional. E, por fim, duas características bastante peculiares dos contratos administrativos. A primeira, a presença de cláusulas exorbitantes, cláusulas que extrapolam a relação regular entre as partes, entre os contratantes, e a questão da mutabilidade do objeto e da natureza desse contrato. Quando nós falamos de cláusulas exorbitantes, o que nós estamos referindo aqui é que a administração insere no contrato administrativo, às vezes de forma explícita, às vezes está lá implícito apenas, porque a legislação já se estabelece, algumas cláusulas que ficam exageradas, digamos assim, em relação ao contrato de natureza civil. A primeira delas, a exigência de uma garantia ser prestada pelo contratado para que ele possa assinar o contrato e assim executá-lo. Então, existem previsões no contrato administrativo que exigem seguro-garantia, uma fiança bancária em valores bastante altos para que o contrato possa ser firmado. A possibilidade de a administração pública alterar o contrato, mesmo depois de feita a licitação, pactuado, assinado o contrato, esse contrato eventualmente poderá ser alterado. E vai ser alterado de forma unilateral, não de comum acordo entre as partes. Basta a administração pública, assim, eu querer. Quer dizer, ela pode mudar o objeto, pode mudar o projeto, pode alterar alguma especificação técnica, pode acrescentar algum valor ao contrato, diminuir algum valor do contrato. Veja aí que você vai ter alterações tanto qualitativas quanto quantitativas. e não caberá ao contratado aí um poder de negociação. Uma outra cláusula exorbitante é a possibilidade de rescisão unilateral. Quer dizer, em um contrato normal você não tem rescisão unilateral. Não sei que uma das partes descumpra o contrato. Aqui a administração pública pode unilateralmente rescindir, mesmo que sem verificação de culpa ou não culpa, apenas por razões de interesse público ou por um caso fortuito ou uma força maior, pode rescindir unilateralmente. Um outro cláusula exorbitante é a cláusula de fiscalização. Quer dizer, a administração pública tem absoluta autonomia e poder para fiscalizar o contrato em qualquer uma de suas etapas. A possibilidade de aplicação de penalidades. Você pode advertir o contratado, pode aplicar multa, pode suspender o contratado e participar de novas licitações e, portanto, vir a firmar novos contratos. Estes são cláusulas bastante exorbitantes à natureza normal do contrato. Ele pode, inclusive, chegar no limite à retomada do objeto. Quer dizer, pode retomar o objeto no estado em que ele se encontra e passar para si a continuidade do serviço, a execução do contrato, afastando o contratado. E aí tem um conjunto de cláusulas exorbitantes que são características do contrato administrativo. E, por fim, também uma característica própria dos contratos administrativos, a sua mutabilidade. Quer dizer, elas decorrem, é claro, das cláusulas exorbitantes que vão conferir à administração pública um poder de alterar unilateralmente já algumas regras e cláusulas estabelecidas até de rescindir. E, por conta disso, o contrato que tem em si, do ponto de vista civil, uma característica própria da estabilidade, aqui adquire uma característica de mutabilidade. Ele pode ser alterado. Basicamente, vai ser alterado como? Naquilo que nós vamos chamar de alias. Alias significa riscos que o contratado particular assume ao pactuar com a administração pública. Que riscos seriam esses? Riscos de ordem empresarial, administrativa e econômica. Riscos de ordem empresarial. Este risco aí é um risco que é comum a todo o contrato. Quando você pactua, você assume um risco empresarial ou um risco ordinário de que situações, de que empreendimentos, de que o objeto não dê certo, de que aquilo não consiga ser executado, de que há uma mudança no cenário econômico, no contexto social, que o contrato sofra prejuízo em conta disso. Riscos administrativos são três, basicamente. A alteração unilateral, que nós já tratamos na cláusula exorbitante e que pode modificar o contrato a qualquer tempo. O fato do príncipe, que seria o quê? Um ato da autoridade, um ato praticado diretamente pela autoridade, que não está relacionado com o contrato, mas que repercute no contrato. Nesse caso, a administração altera o contrato, o administrado está com esse risco de que um ato de gestão, um ato do império, por isso o fato do príncipe, é um fato praticado pelo administrador, secundariamente, paralelamente, atinja o contrato que está em execução. É claro que se houver um impacto que desequilibre a equação econômica do contrato, será revisto esse equilíbrio. mais a alteração mesmo sem convenção das partes. E também uma alteração que pode ocorrer por fato da administração. O que é fato da administração? É toda aquela conduta ou comportamento da administração que torne impossível para o particular executar o contrato. pode ser por ação ou por omissão que o poder público, de forma direta ou de forma indireta, acaba retardando, agravando ou impedindo a execução do contrato pelo particular contratado. E temos ainda a área ou risco econômico. O que é o risco econômico? Porque são circunstâncias externas ao contrato, que não são previsíveis, que não são da vontade das partes, são, portanto, excepcionais, e que acabam desequilibrando a equação econômica de sustentação do contrato. Alguns vão chamar isso aqui de tentar aplicar neste risco a teoria da imprevisão. Normalmente, o equilíbrio econômico-financeiro é resguardado pela administração. Essa é a regra. Se houver algum risco econômico ali comprovado, recompõe-se a equação econômico-financeira para que o particular contratado não arque com este prejuízo. Vejam que, de fato, essas características são próprias e específicas do contrato administrativo que trazem aqui natureza própria. Seguiremos aprofundando em próximo videoaula. Mantenham-me sempre à disposição de todos pelos canais de contato já indicados. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto